Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para montar uma estrutura profissional para trabalhar como afiliado aí na internet e ganhar muito dinheiro, conseguir fazer vendas todos os dias, legal? Então é o seguinte, se você realmente quiser ser um afiliado profissional, então você assiste esse vídeo porque esse vídeo é pra você, esse vídeo é pra pessoas que querem se tornar um afiliado profissional, querem trabalhar na internet e viver disso exclusivamente. Agora, se você é uma daquelas pessoas que querem ganhar uma renda extra na internet, com alguma diquinha, alguma informaçãozinha, fazendo alguma coisinha, cara, esse vídeo não é pra você, então eu recomendo que você saia do vídeo agora. Beleza? Bom, agora só ficou quem realmente quer se tornar um afiliado profissional e trabalhar na internet, viver disso, realmente ganhar muito dinheiro e ter muito sucesso. Então eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador tudo o que você precisa fazer pra poder montar uma estrutura profissional na internet. Beleza? Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copyright. E nesse vídeo, como eu já te falei, eu vou te mostrar na tela do meu computador aqui tudo o que você precisa fazer para colocar em prática umas estratégias que todo afiliado profissional usa pra poder vender na internet. Como montar uma estrutura profissional, passo a passo, tintim por tintim, clique a clique. Então fica comigo, não sai na metade desse vídeo, tá? Como eu falei, os afiliados Nutella já saíram do vídeo, então eu só quero agora afiliados que realmente queiram se tornar afiliados profissionais. Então fica no vídeo até o final, assiste e começa a montar, começa a estruturar do jeito que eu estou explicando. Por que é importante que você estruture desse jeito? Porque é exatamente do jeito que eu faço. É do jeito que eu uso no meu negócio, é do jeito que eu tenho a minha estrutura profissional, é do jeito que eu faço vendas todos os dias e ganho muito dinheiro. Eu e vários outros afiliados profissionais, legal? Então vem pra cá, vamos para a tela do meu computador agora. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você precisa fazer para poder montar a sua estrutura, você precisa contratar uma hospedagem profissional, legal? Não precisa ser uma hospedagem cara, existem várias empresas de hospedagem, várias empresas de hospedagem, com vários preços, e você pode começar com um plano pequeno, tá aqui, o plano P, de R$9,39 por mês. Quando você contrata essa empresa de hospedagem, você já ganha um domínio grátis, olha só aqui, você já ganha um domínio grátis por um ano, olha só, já é legal, já é muito bacana, porque você tem um ano para poder ter um domínio e trabalhar com ele. Então você vai ter o seu domínio e a sua hospedagem. Para quê? Para você criar as suas páginas de captura. Ou um blog, que seja, né? É importante você ter um blog, mas um blog a gente vai falar depois, legal? Não é algo obrigatório. Ajuda, mas não é obrigatório. O importante é você contratar uma empresa de hospedagem, eu recomendo a HostGator, entra aí na hostgator.com.br para você contratar essa empresa, você vai contratar, você vai pagar ali R$9,39 por mês para você ter a sua hospedagem, ter o seu domínio e ter ali as suas ferramentas para você começar a vender. Vou te mostrar nesse vídeo passo a passo tudo o que você precisa fazer desde o início, desde a hospedagem. Então fica comigo aqui, cara, não sai não. Vamos lá. Feito isso, você contratou a hospedagem, registrou o domínio, na hora que você vai contratar a hospedagem você registra o domínio lá, gratuito, etc e tal. O que acontece? Você precisa instalar o WordPress, é muito fácil, é muito rápido, beleza? O WordPress é um CMS, é uma ferramenta para você administrar plugins, páginas de captura, páginas de inscrições, páginas de vendas, páginas de lançamentos, páginas de aterragem, enfim, vários tipos de páginas importantes que vai fazer você gerar mais tráfego, mais leads e mais venda. Legal? Você precisa disso, tá bom? Vamos lá. Uma vez que você instalou o WordPress, beleza, Jordão, instalei o WordPress, configurei, legal, bacana. O que você precisa agora? Você precisa criar uma página de inscrição, beleza? Uma página de inscrição para poder oferecer, olha só, oferecer algo gratuito para as pessoas, tá bom? Para as pessoas que estão nesse mercado, independente do nicho de mercado que você escolher. Nicho é qualquer um, tá? Existem uns nichos que são mais rentáveis, tem mais demanda, mas você pode trabalhar em qualquer nicho. Aqui no canal tem vários vídeos sobre nicho de mercado. Então você vai criar sua página de inscrição. Então o que acontece? Você tem a sua hospedagem, tem o seu domínio, já instalou o WordPress, já instalou ali os plugins principais. O que vai acontecer? Você vai criar sua página de inscrição e oferecer algo gratuitamente para essa pessoa, para o seu nicho de mercado, para o seu avatar, do jeito que eu ofereço aqui. O que eu ofereço? Eu ofereço um e-book dentro do meu nicho de mercado. O que você vai fazer? Você vai criar um e-book. Você vai escrever um e-book. Um e-book é muito simples. Você vai usar qual ferramenta? Você vai vir aqui, você vai usar o Canva, beleza? Então o primeiro passo, hospedagem, domínio. Segundo, instalou o WordPress, etc e tal. Criar a página de inscrição, beleza? Terceiro, escrever um e-book relacionado ao produto que você deseja vender, ao nicho de mercado que você está empreendendo, beleza? Para isso você vem aqui no Canvas, você pode criar o seu e-book, bonitinho, como eu já falei em outros vídeos, muito fácil, muito rápido, muito simples, gratuitamente, beleza? Qualquer dificuldade que você tiver nesses processos, me chama, me manda um direct no Instagram, me manda uma mensagem no Facebook, manda um e-mail, contato arroba rentabilização.com, deixa um comentário no vídeo. Cara, eu estou aqui para te ajudar. O meu prazer é que você consiga ter essa mesma transformação na sua vida, a mesma transformação que eu tive na minha vida, beleza? Eu era um ex-vigilante, trabalhava 24, 24 não, 12 horas por dia, durante 30 dias, ganhava uma merreca, passava necessidade, pagava aluguel. Cara, eu vivia uma vida, sabe, triste. E aí eu consegui empreender na internet, fazer exatamente isso que eu estou te explicando agora, cara, e olha a minha vida como está hoje. Tudo bem, não estou rico, não estou milionário, mas eu estou 100 vezes melhor do que eu estava. Hoje em dia eu tenho o meu escritório aqui, tenho minhas máquinas, meus computadores, trabalho a hora que eu quiser, tenho a minha casa, tenho os meus carros, então o que acontece? Eu melhorei a minha vida. E se você fizer isso, cara, se você tiver realmente força de vontade, determinação, coragem para colocar a mão na massa, você também vai transformar a sua vida, beleza? Então segue esse passo a passo. Beleza, está bonitinho, já fez o e-book, o que você vai fazer agora? Como é que você vai entregar esse e-book? Para você entregar esse e-book, você vai criar, como eu já falei anteriormente, você vai criar a sua página de inscrição, beleza? E aí você vai oferecer esse e-book na troca do e-mail para você capturar o e-mail das pessoas. Fica aí que eu vou te ensinar como você vai divulgar isso de forma inteligente. Para você capturar o e-mail das pessoas, você vai precisar de uma ferramenta profissional para administrar esses e-mails, legal? Qual é que eu recomendo? Qual é a top das top no Brasil? Lead Lover, tá? Lead Lover é a top das top, beleza? Inclusive eu vou deixar aqui também, no vídeo anterior eu deixei o link, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo com um cupom de desconto de 50%. Então você vai comprar essa ferramenta, beleza? Com 50% de desconto através desse meu link que está aqui e através desse cupom de desconto para você usar essa ferramenta. Ah, Jordão, eu estou com pouco dinheiro, etc e tal, estou querendo... Será que existem ferramentas gratuitas para trabalhar com o e-mail marketing? Claro que existe, existe sim, existe o MailChimp, existe o Egoi, existe o GetResponse, existe várias ferramentas não tão profissionais como a Lead Lover, que é paga, beleza? Mas que dá para você começar, tá bom? Dá para você começar e depois que você começar, que você começar a ganhar um dinheiro suficiente para poder investir no seu negócio, aí você vem e contrata a Lead Lover. É opcional. Se você tem condições de contratar logo a Lead Lover, porque quando você contrata a Lead Lover, você já tem toda a ferramenta, você tem um leque de opções ali para você trabalhar dentro da Lead Lover. Então facilita muito as suas vendas, principalmente os gatilhos inteligentes que a Lead Lover tem, enfim, sensacional a Lead Lover. Beleza, aí o que você fez? Contatou a Lead Lover dentro da Lead Lover, dentro da Lead Lover, presta atenção, lá dentro, tem vários cursos, lá você vai aprender a trabalhar com ela passo a passo, bonitinho, vai aprender como usar as sequências de e-mail, como capturar, como usar o código de captura. Você vai pegar um código dentro dela para poder colocar na sua página de inscrição, onde você vai oferecer o seu e-book para quando as pessoas colocar o e-mail, ser capturado por essa ferramenta. Beleza? Você contratou uma hospedagem da HostGator, nove e pouquinho. Beleza. Contratou a hospedagem, está aqui, contratou a hospedagem, registrou o domínio, criou o site, legal, show de bola. Criou lá o blog, com o WordPress gratuitamente, instalou os plugins, criou sua página de inscrição, oferecendo ali algo gratuitamente para as pessoas. Escreveu um e-book gratuito aqui usando o canva.com. Aqui você pode fazer várias coisas aqui no Canvas, como eu já falei, você pode criar template, criar vídeos, criar imagem para Instagram, thumbnail para YouTube. Cara, o Canvas era maravilhoso, ele é extraordinário. Então, se você não usa, você precisa usar essa ferramenta. Fez isso, o e-mail, beleza? Contratou a Lead Love, foi lá, configurou, tudo bonitinho. O que você vai fazer? Você vai configurar, olha só, o que você vai fazer? Você vai criar uma página de vendas, presta atenção, você vai criar uma página de vendas do produto que você promove. Então, você tem duas opções. A primeira é simplesmente mandar os seus leads, os leads que você vai capturar, e vou te falar como você vai divulgar, onde você vai divulgar, como você vai fazer, as estratégias que você vai usar. Você vai mandar para a página de vendas do produtor. Essa é a primeira opção. Está aqui, a página de vendas do e-book, Copyright, no meu caso aqui, né? Página de vendas do curso Negócio Digital Milionário. Legal, estou mandando para cá. Só que é o seguinte, você pode, como você tem ali as ferramentas já bonitinhas, tem o WordPress instalado, o seu domínio próprio, você pode criar a sua própria página de vendas, olha só, a sua própria página de vendas, você pode clonar a página de venda do produtor. Olha que legal, você pode clonar a página de venda do produto que você vai promover, e criar dentro da sua estrutura a sua própria página de venda vendendo aquele produto. Porque aí você vai lá no Facebook, vai lá no Google e coloca lá um código para poder identificar todas as pessoas que chegaram nessa página. Então, por exemplo, chegou 100 pessoas nessa página e não aconteceu, e você conseguiu fazer uma venda, 99 pessoas que chegou nessa página e não comprou, olha só, você mandou 100 pessoas para a página, uma só comprou, 1% de conversão. As 99 que não compraram, você pode impactar ela depois usando técnicas de remarketing, legal? Show de bola, Jordão, já montei aqui a estrutura. Como é que eu vou fazer para poder atrair as pessoas até a minha página de inscrição, até o meu site, até o meu blog? Simplesmente, você vai começar a usar as redes sociais, as mídias sociais. Você vai usar essas aqui, você vai usar primeiro o Instagram, olha só, você vai usar o Instagram, você vai usar o YouTube, você vai usar o Facebook, você vai usar essa ferramenta aqui, o Manichat, o Manichat, que é o Boot, e você vai usar também o Telegram. Todos gratuitamente. Gratuitamente, beleza? Então aqui no Instagram, o que vai acontecer? Você vai criar um perfil profissional no Instagram. Um perfil relacionado exclusivamente ao seu nicho de mercado, para você falar de um produto, de um serviço. É diferente das estratégias para quem quer ganhar uma renda extra, que pode divulgar vários produtos ao mesmo tempo, beleza? Criar vários tipos de Instagram, sair divulgando. Não, o Instagram profissional, ele fala sobre um sentimento, um segmento, uma dor, um problema. Ele ajuda a resolver um único problema, beleza? Do jeito que eu faço, do jeito que outros empreendedores fazem. Você vai criar um Instagram e vai falar exclusivamente de um assunto específico. Esse assunto específico tem várias camadas e você pode falar dessas várias camadas, desde que seja coerente com o assunto principal, entendeu? Do jeito que eu faço aqui. Qual é o meu assunto principal? É Copywriting. Copywriting, técnicas de persuasão para poder fazer vendas. Aonde? Na internet, dentro do marco digital. Para quê? De onde? Dentro de empreendedorismo digital. Então, tudo que eu posto aqui no Instagram é relacionado a técnicas de vendas usando Copywriting, usando persuasão, legal? Então, eu coloco imagem, eu coloco fotos, eu coloco vídeos, eu coloco cases dentro do Instagram. Você vai gerar conteúdo, você não vai fazer oferta, olha só. Olha quantos conteúdos tem aqui e quantas ofertas tem, olha só. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Depois de 33 conteúdos, uma oferta aqui do meu produto. Faz sentido para você? Não faz sentido. Provavelmente, talvez não faça sentido. Beleza? Porque geralmente no Instagram, o que você está vendo? Você só vê, só oferta, 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 oferta. Essa estratégia é totalmente diferente. Você vai entupir as pessoas, entupir o seu avatar de conteúdo. Conteúdo de valor, conteúdo para poder tirar ele do ponto A e levar ele para o ponto B. Realmente ajudar verdadeiramente, sem intenção de venda. Ajudar, 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 ajudar. Ajudar as pessoas dentro do seu segmento. Beleza? E de vez em quando, uma oferta. Porque o Instagram não foi feito para vender. O Instagram não é uma ferramenta de vendas. Não é uma ferramenta de relacionamento. Para vender, existe a página de vendas, ali onde existe a conversão. E para vender, você vende no e-mail marketing. Após capturar essas pessoas. Então, você vai gerar o conteúdo no Instagram. Você vai trazer essas pessoas para a página de captura. Você vai oferecer uma recompensa digital. Funciona assim. Só para poder ficar claro, ficar nítido, ficar limpo. Para você entender perfeitamente. Olha só. Você gera conteúdo nas mídias sociais. Mas, para transformar desconhecido, quem nunca viu falar em você, em conhecido. Pessoas que nunca ouviu falar de você, vai começar a ouvir falar de você. Pronto. Essa é a primeira conversão. As pessoas que não te conhecem, vão passar a te conhecer. Ponto. Segundo. Essas pessoas que passaram a te conhecer, vão para a sua página de inscrição. Beleza? Nessa página de inscrição, você vai oferecer algo a mais para elas. Além do conteúdo que você oferece nas redes sociais, você vai oferecer algo a mais para essas pessoas que já te conhecem. Beleza? Tranquilo? Está dando para entender aí? Perfeitamente, né? Passo a passo. Você vai oferecer uma recompensa digital na troca do e-mail. Para quê? Para transformar essas pessoas que já te conhecem em leads, em potenciais clientes. Beleza? Segunda conversão. Beleza? A terceira conversão. Gerar conteúdo exclusivo para os seus leads. Conteúdo diferenciado que você gera nas mídias sociais. Um conteúdo exclusivo para quem está na sua base de leads. Para quê? Para transformar leads comuns, frios, em leads quentes. Legal? Pessoas que estão mais apropriadas, mais propensas a comprar o seu produto. Beleza? Terceira conversão. Tranquilo? Fácil de entender. Depois, o que você faz? Ofertas exclusivas somente para essa base de leads quentes. Os leads que eram leads frios se transformaram em leads quentes. Agora os leads quentes vão se transformar em clientes. Beleza? É a quarta conversão. Então, você vai fazer a oferta para essas pessoas. Aí você vai mandar para a página de venda. Beleza? Transformou os leads quentes em clientes. E existe ainda a quinta conversão. Que você vai vender para esses seus clientes. Porque você vai criar os seus compradores fiéis. Fidelizar esses clientes. Então, quando eles compram um produto de você e gostam, poxa, legal. Jordão me vendeu esse produto, show de bola, me ajudou pra caramba. Toda vez que o Jordão oferecer um produto, como eu sei que o Jordão só oferece produto que me ajuda, eu vou comprar. Simples assim. Beleza? São cinco tipos de conversão. Beleza? E pra começar tudo isso, o que você precisa fazer? Montar a sua estrutura básica lá que eu acabei de te mostrar e gerar os conteúdos pra poder começar a atrair as pessoas e transformar desconhecidos em conhecidos. No YouTube, a mesma coisa no YouTube. A mesma coisa. Ah, Jordão, mas eu tenho vergonha. Cara, eu vou ser sincero pra você. Você pode até criar um negócio pra ganhar uma renda extra sem se mostrar. Dá pra vender. Dá pra vender todo dia aí, tranquilo. Sem se mostrar, criando vídeos sem aparecer, usando aí o próprio Canvas, usando, por exemplo, o PowerPoint. Dá. Mas isso não é escalável. Beleza? Isso não é escalável. Isso não passa credibilidade. Isso não passa confiança. Isso não gera autoridade pra você. Então você, cara, se você realmente quiser se tornar um afiliado de sucesso, você tem que ganhar a credibilidade das pessoas pra poder aumentar a sua autoridade. Você tem que se tornar uma autoridade. Beleza? E pra você se tornar uma autoridade, você tem que dar a cara a tapa. Você tem que se mostrar. Você tem que olhar pra câmera. Que nem eu tô olhando aqui, ó. E tô falando. Eu tô falando com duas câmeras aqui. Duas. Né? Isso é a lógica. Só que eu sei que eu tô falando com você e quando eu falo com você, eu tô falando com dezenas de centenas de pessoas. Você entende? Você entende? Estou sendo direto com você. Estou sendo direto com você. Você entende? Então existe várias coisinhas que fazem a diferença. Então se eu falar, então pessoal, olha pessoal, é diferente eu falar você. Você consegue. É diferente. Beleza? Então, no início, você vai ter dificuldade de gravar os vídeos. Mas cara, é só questão de treino. Treino, 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 treino. Desce aqui no meu canal, olha meus primeiros vídeos lá em 2010, cara. Olha só, mano. Em 2010. Dá uma olhada pra você ver. Do jeito que eu falo. Nem na câmera eu falo. Eu falo assim, ó. Eu falo com o microfone aqui, um áudio ridículo, horrível. E cara, tristeza. Só que foi melhorando, foi melhorando. Tá bom agora? Cara, tá mais ou menos. Vai melhorar muito ainda. Vai melhorar muito. Eu ainda vou gravar vídeos top. Eu vou ter muito mais facilidade. Quanto mais eu gravo, quanto mais eu gero conteúdo, quanto mais eu olho pra câmera, mais eu aprendo. Depois eu assisto os vídeos e o cara errei ali, errei ali, não podia ter falado isso, etc. Além, coisas que passam na edição. Beleza? Então você aprende com você mesmo. Mas tudo tem um começo. Você tem que começar. Beleza? Pra você poder passar essa credibilidade. Pra você ganhar autoridade. As pessoas poderem olhar nos teus olhos e saber se você tá falando a verdade ou se você tá tentando enganá-las. Ou se você tá vendendo um produto por vender só pra ganhar um dinheiro. Beleza? Esse é outro ponto também crucial. Você precisa trabalhar com um produto que realmente ele atenda às necessidades do avatar. Beleza? Porque na internet tá cheio de produtos digitais aí com vários chamadas mirabolantes que não atende, sabe? Frustrando as pessoas. Então sai fora disso, cara. Não olha pro dinheiro. Olha pra transformação. Fala, poxa, o meu foco é transformar a vida das pessoas. Então pra mim transformar a vida das pessoas, eu vou escolher um produto top. Um produto que realmente, sabe, tenha esse poder de transformar a vida das pessoas. E aí você, quando você faz isso, você, além de você transformar, ajudar a transformar essa vida, cara, você se transforma também. Porque as pessoas vão ser gratas a você. Beleza? Então é importante você trabalhar com um produto. Escolhe um produto. Pelo menos no início. Depois você pode promover vários produtos. Fazer casadinha de produtos. Produtos que complementam o outro. Mas no início, pelo menos no início de uma estrutura profissional, escolhe apenas um produto. Um único produto. Beleza? Produto de qualidade. Produto bom. Produto que realmente tenha cases. Que realmente as pessoas falam, cara, não. Isso aqui é o top. Esse é o produto top. Independente do nicho de mercado. Legal? E aí você vai gravar vídeo ajudando essas pessoas. O mesmo conteúdo que você posta lá no Instagram, você posta aqui. Só que aqui só em vídeo. No Instagram você pode colocar foto, colocar imagem, colocar texto. Pode colocar vídeo. É mais fácil. E aqui não. Aqui é só vídeo. Só vídeo. Só vídeo. Só vídeo. Só vídeo. Apesar que tem como postar texto também no YouTube. Só que eu não gosto de postar texto não. Eu foco mais nos vídeos. E aí você consegue ajudar as pessoas. Quanto mais pessoas você ajudar, mais pessoas vão falar de você. Vão falar do seu trabalho. Poxa, caramba. Fui no canal do Jordão. Vídeo bacana. Vídeo que me ajudou. Vídeo abriu minha mente. Entendeu? Aquele vídeo A, aquele vídeo B, aquele vídeo C me ajudou. Começa a falar de você. Quando as pessoas perguntam. Poxa, você não conhece um canal aí bacana que ajuda as pessoas? Que eu tenho esse problema que eu possa resolver? Cara, vai nesse canal. No canal do Jordão. Canal bacana. Estou dando um exemplo. Vai acontecer com você. Vai no canal do fulano lá. Ele dá várias dicas lá. Então começa a ajudar. Ajudar de verdade. Esquece. Olha só. Depois de fazer... Depois. Presta atenção aqui. Se você acompanha meu canal, você sabe. Tem cinco anos, cara. A última resenha, o último review de produto que eu fiz tem cinco anos. Cinco anos. Tem aqui pelo menos uns 300 vídeos. Eu fiz um review de um produto. Falando de um produto. Mostrando a área de membro tudinho. E depois eu gravei uns 300 vídeos. Nunca mais falei desse produto. Agora eu falei desse produto de novo. Ontem eu fiz um review do produto. Olha só. 300 vídeos depois eu fiz um review dos produtos. O resto dos vídeos é somente conteúdo informativo. Conteúdo de qualidade. Conteúdo para poder ajudar as pessoas viradeiramente. Vira e mexe, claro, dentro desses vídeos. Na maioria desses vídeos eu faço uma chamada para a ação. Que é importante. Você passa o conteúdo, você ajuda a pessoa. Você faz essa chamada para a ação. Se ela quiser comprar o produto, legal. Se ela estiver preparada, se for o momento dela, show de bola. Se não for, sem problema. Mas continua passando o conteúdo. O que você vai fazer? A mesma coisa aqui no Facebook. A mesma coisa no Facebook. Gerar conteúdo. Conteúdo informativo. Conteúdo de qualidade. O que você vai fazer para poder mandar esses conteúdos? Usa o chatbot. Acho que eu não vou usar o chatbot. Vou usar a automoção ali para poder automatizar. Não, não usa não. Não usa isso não. Não usa não. Está havendo um problema. Infelizmente agora, inclusive ontem de ontem, teve uma atualização aqui no chatbot. Eu nem sei. Uma atualização no Facebook. Parece que nem sei se está funcionando aí a automoção do chatbot. Tem que ver depois aí com o pessoal que manja dessa ferramenta. Mas olha como é que eu uso essa ferramenta. Eu uso só para broadcast. Então a pessoa vai lá. Ela entra lá. Oi, oi, oi. Ela entra na mensagem. Eu coloco lá para poder configurar, para dar as boas-vindas tudinho. Depois, beleza e tal. E mando o conteúdo para ela. Mando o broadcast. Quando eu gravo um vídeo, eu vou lá. Ai, pessoal, novo vídeo. Que nem eu faço no e-mail. Olha, pessoal, novo vídeo. Que nem eu faço no grupo. Olha, gente. Novo vídeo. Você entende? Novo artigo. Gerar valor na vida das pessoas. Simples assim. Telegram. Mesma coisa. Tem um grupo de Telegram. Tem um grupo segmentado ali para falar só de um único assunto. De um único assunto. E ali você gera conteúdo. Você gera valor na vida das pessoas. Você ajuda ela. Quando você ajuda a pessoa e depois você faz uma oferta, é muito mais fácil ela aceitar a sua oferta do que você simplesmente fazer como muitas pessoas fazem no Instagram. A pessoa acaba de te adicionar, ela te manda um direct. Olha aí. Transforma sua vida aí. Compre esse produto aí. Quer emagrecer? Compre aí. Cara, não é profissional isso, gente. Não é profissional. Beleza? Não é profissional. Então faça isso. Faça isso que você vai conseguir, sabe, sair do zero e se tornar um afiliado de sucesso. Eu não vou falar o tempo porque vai depender de cada um. Tem gente que com três meses já está bombando aí na internet. Tem gente que só com um ano que está bombando. Tem gente que com seis meses vai depender muito da pessoa. Vai depender do nicho de mercado. Vai depender do esforço que ela fizer ali todos os dias para poder estar na action. Beleza? Está aplicando as estratégias. E aí tem outras estratégias por trás dessa aqui que é o quê? Que são um pouco mais avançadas, que são de anúncio. E aí você vai fazer, você vai anunciar o seu conteúdo. Esse conteúdo que você gera, você vai anunciar ele. Vai mostrar para mais pessoas ainda. Quanto mais pessoas ver o seu conteúdo, mais pessoas que não te conhecem passam a te conhecer. E aí vira aquele ciclo que eu falei anteriormente. Legal? Show de bola? Chodão, cara, legal, entendi, mas tem coisa aí que eu não consigo... Como é que eu vou aprender a registrar um domínio, contratar uma hospedagem? Cara, o YouTube ensina tudo, cara. O YouTube ensina tudo gratuito. Como aprender, como trabalhar com marketing, como trabalhar com o próprio YouTube. Aqui mesmo no meu canal tem vários vídeos explicando como fazer SEO no YouTube, como fazer SEO no blog, como registrar domínio, como contratar hospedagem, como configurar uma ferramenta de e-mail marketing, como mandar e-mail. Tem tudo gratuitamente. Beleza? Agora, se você quiser acelerar esse processo, porque eu sei que você vai ter que pesquisar, vai ter que achar aí os vídeos, os vídeos que estão mais atualizados, vai dar um pouco de trabalho. Mas você consegue. Agora, se você quiser acelerar esse processo, cara, o que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você... Olha quem chegou aqui. Quem chegou aqui, cara. Eu não vou nem editar, não. Vou deixar... Você vai aparecer aqui para o povo, aqui. A Marie. Essa aqui é a Marie, gente. Essa é a Mariezinha que entrou aí, ficou no lugar do tigrinho, né, meu amor? Ficou no lugar do tigrinho que sumiu e nunca mais apareceu. Voltando. Vamos lá. Se você quiser acelerar esse processo, cara, o único treinamento profissional de qualidade, sabe, que eu tenho certeza absoluta que vai gerar resultado para você de forma muito rápido, é o curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, é o mais completo, é o mais completo, é o que tem mais cases na internet, beleza? Inclusive, está aqui na descrição aqui o link, se você quiser conhecer esse curso, tá? É o curso mais... Não vou falar palavrão. O curso mais top, o curso que gera mais resultado na vida das pessoas, o curso que tem mais cases de sucesso aí, tem vários afiliares aí, profissionais que começaram com esse curso e hoje estão ganhando 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, alguns ganhando até mais do que 100 mil reais. Então, é o curso que eu te indico, legal? Se você quiser acelerar. Ah, Jodão, mas eu estou sem grana, não tenho condição agora, então mete as caras, vai para o YouTube, vai ler os blogs, vai aprender que você consegue. Essa é a estrutura. Esse é o segredo. Aliás, não existe segredo, só existe... O segredo é trabalhar, é aplicar essa estratégia que eu acabei de te falar. Estratégia simples e poderosa, que funciona, que eu uso, que eu uso para poder vender todos os dias, que milhares de empreendedores e afiliados e infraprodutores usam para vender todos os dias, legal? Então é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, dá aquele like aí para poder ajudar. Compartilha aí no YouTube, compartilha aí no Facebook, compartilha aí no WhatsApp, no seu Telegram. Compartilhe esse conteúdo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é capaz de ajudar outras pessoas. Então você acaba ajudando você e outras pessoas que precisam desse conteúdo. Porque tem muita gente aí que quer iniciar com uma afiliada e não faz ideia por onde começar. Pensa que é só pegar um link de afiliado na Hotmart e sair divulgando aí nos grupos. Ou sair divulgando nos comentários dos vídeos, como tem aqui vários comentários aqui, sabe, com spam. Ou sair divulgando no direct do Instagram, as pessoas não sabem. Se ela assistir um conteúdo desse aqui, ela vai saber que existe uma forma correta, uma forma profissional para poder fazer as coisas. Legal? Se você gostou, deixa o like, ajuda, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tá bom? Se inscreva para poder ser notificado aí e ativa o sininho para ser notificado sempre que eu mandar outros vídeos. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.